São Lourenço está competindo na Série Ouro do Estadual Catarinense, a Copa Santa Catarina e tem compromisso com os jogos abertos. As próximas partidas acontecerão fora de casa, contra São Francisco e Joinville. O que a gente almeja é uma boa classificação na Série Ouro. Desde o nosso vice-campeonato do Estadual, a equipe busca estar sempre entre as quatro primeiras forças. A gente sabe que é difícil pela qualidade do campeonato catarinense e pelas forças de liga nacional que a gente tem. Hoje a equipe ocupa a quinta e a sexta colocação. Pela Copa Santa Catarina, obrigatoriamente precisa vencer os próximos dois confrontos. O técnico também explica. O time perdeu vários jogadores durante o ano. A equipe oscilou muito na competição devido a trocas de jogadores. A gente precisou fazer algumas reformulações por questões de propostas que os jogadores vinham recebendo. Então a equipe acabou oscilando muito e a gente está numa situação onde a gente precisa ganhar os dois próximos jogos. Jogo fora contra a equipe de São Francisco e o jogo em casa contra a equipe da Xaxiência. E ainda assim também depende de alguns resultados. Mas acho que a nossa parte é focar naquilo que a gente tem que fazer e buscar os seis pontos que a gente precisa. O jogador Renatinho defende desde 2017 o São Lourenço Futsal. Fiquei aqui duas temporadas no início, 2017 e 2018. Retornei ano passado, então agora já é minha quarta temporada. E a gente está aí sempre para somar. O nosso objetivo, o meu objetivo sempre foi esse, ajudar a somar com a equipe. Em todos os campeonatos o time tem chance de classificação. Chegar pelo menos na quarta colocação é o propósito do grupo. Cada vez que a gente entra na quadra, a gente entra para buscar os pontos, para buscar esse objetivo que é classificar nessas duas competições. Em breve também tem aí o regional dos jogos abertos. Então o nosso objetivo principal é sempre pontuar em cada jogo, em cada partida. A diretoria do São Lourenço anunciou no dia 12 de setembro que a equipe disputará a Liga Nacional em 2023. Com a novidade, Santa Catarina terá seis representantes na LNF. São Lourenço vai disputar pela primeira vez a Liga. O Futsal São Lourenço, desde quando foi criado, que foi reunido um pessoal que tem interesse por esporte aqui em São Lourenço, feito uma diretoria encaminhada ao Futsal São Lourenço no cenário do Estado, o pensamento um dia era disputar uma Liga Nacional. E o projeto foi crescendo, desenvolvendo e com o passar do tempo a ideia foi amadurecendo. E eu acho que chegou a hora, chegou o momento do Futsal São Lourenço jogar uma Liga Nacional. A vaga é alugada. A diretoria já pensa na estrutura do grupo para estrear na nova competição. A diretoria já tinha um planejamento desde o início do ano, para concretizar isso. Está se analisando o plantel, se analisando a comissão técnica, analisando também o cenário, a questão de patrocinadores. Hoje o mercado está bem incerto, mas a gente tem alguns empresários da cidade que estão angariando esse projeto. Então o projeto tende a crescer. O mando de quadra da equipe será no novo ginásio poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato de São Lourenço. A obra iniciou em 2020 e deve ser entregue até 28 de dezembro de 2022.